A CIDADE NO BRASIL 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 OPA! OPA! A CIDADE NO BRASIL 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 Outra mão direita Entrou também do Samuel Aí foi mais um overhand Iiiiih! Entrou a mão! Entrou a mão do Samuel Ryan disse que não Mas eu ouvi daqui Então uma sequência Agora o Raya Mirou ali as costelas do Samuel Que baixa a guarda e vem pra cima do Raya Raya tá girando no ringue Acabou recebendo ali uma advertência verbal do Ramon Kawahara Ih, entrou outra mão ali do Samuel Mirou, balançou de um lado pro outro Vai acabar a luta É, fim de luta, fim de combate O Raya levanta os braços, comemora Samuel um pouco mais contido Daqui a pouco a gente... Muito bem, senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial do vencedor desse combate Após três rounds de dois minutos Os juízes patuaram Vitória por decisão dividida O poder vermelho Aplausos 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 Aplausos